Na paróquia São Pedro Apóstolo de Pato Branco, amanhã foi de celebração. Uma emocionante canção de parabéns ecoou em homenagem ao Dia do Padre, celebrado no dia 4 de agosto, que coincide com a data de São João Maria Vianney, padroeiro de todos os sacerdotes. Sempre desde pequeno tinha o desejo de ser padre, ser padre, mas não tinha estudo nenhuma informação. E ele entrou no seminário, pediu para entrar e ele começou a dar os estudos, as aulas. Ele nunca foi bem, sempre foi mal nos estudos, não conseguia passar. Mas os freios o consideravam, ele deixaram ir para frente, os freios, os padres na época, e também de forma bem particular foram deixados, porque era um homem de Deus, homem simples, homem bom, generoso, uma pessoa muito dedicada. Rezava muito, uma pessoa muito dedicada mesmo ao Evangelho, à Palavra de Deus, sempre presente, sempre firme na oração e fiel. E nesse processo ele chegou a ordenar padre, mas não deixaram ele fazer nem confissão, porque não tinha preparo para atender tudo. Foi engraçado, ficou três anos nesse estilo, no seminário, sendo acompanhado por um cônigo, e depois, nesses três anos, deram uma cidadezinha, cura, uma cidade cura lá, né? Hoje chamado cura d'Ars, né? Então, por isso que leva esse nome também, por causa dele. Mandaram uma cidadezinha pequena, pouca gente, nem um padre queria, violenta, não tinha com ninguém na igreja, todo mundo não se envolvia, difícil de trabalhar. E logo que ele chegou na cidade, ele encontrou um menino, que estava entrando para a cidade, para ele mostrar onde ficava a cidade, e o menino levou ele até o portão da cidade, né? Diz, aqui fica a cidadezinha, era um vilarejo pequeno. E ele disse, já que se eu me ensinasse o caminho para chegar à cura, eu vou te ensinar o caminho para você um dia ir para Deus, para o céu. Então, esse que ele falou, a primeira frase, que está aí na entrada da cidade, já marcada. E depois dessa história tão bonita e bela, ele se tornou um grande confessor. Ele transformou aquela cidade. Em vez do povo estar tudo na rua, estava tudo na igreja. E muita gente, a Europa inteira, vinha para se confessar com ele. Ele se tornou um grande, também, anunciador e pregador. Agosto é um mês de significado especial para a igreja, pois é considerado o mês vocacional. Neste período, são destacadas as vocações religiosas e sacerdotais, valorizando o chamado divino para servir a fé e a comunidade. No segundo domingo, nós já celebramos o Dia dos Pais, a família, né? Como berço também de vocação. E no terceiro domingo de agosto, eles só vão celebrar também os religiosos, religiosas e irmãs e religiosos que também dedicam a Deus. E no último domingo, todas as pessoas que trabalham dentro da igreja, através do catequistas e do leigos e leigas que também se dedicam à igreja. Por isso se tornou o mês de agosto, o mês de todas as vocações dentro da igreja. E nós, com alegria, celebramos, então, esse dia, o Dia do Sacerdócio.